Olá, eu sou a Joana do 6DC e vou apresentar-te o Projeto IBAP da Escola Ferreira de Castro. Vamos falar agora um bocadinho com o grupo que está a trabalhar com os micro-organismos patogênicos. Mateus, fala-nos um bocadinho, Sra. Micro-organismos patogênicos nas doenças fenoménicas. Que as micro-organismos que são prejudiciais à nossa célula, vou te ajudar a lembrar alguns. Há bactérias, vírus e fogos que nos põem doentes e que se disseminam facilmente. Por isso causam doenças infecciosas. O bulor é um exemplo de fogo que se desenvolve no local. O seu crescimento é maior se o pão estiver num local escuro e único. Mas se o pão estiver no frigorífico, a temperatura baixa atrasa o crescimento do bulor. Só também já ouvi-te falar de um grupo que está pagando as treinagens aos meus valiares públicos. Nem esse mesmo paga-se lá. Então, e conta-nos, o que é que tu mais gostaste dessa experiência desse projeto? O que mais gostaste dessa experiência é que nos ajudem diversas matérias e que tivemos uma atividade diferente normal. Obrigado. 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 Obrigado.